Vem, você tem que me ajudar, o louco. Eu ainda vou. Ih! Ih! Você tem que... Espaço, espaço! Meu Deus do céu! Oi, Bianca! E eu que tenho que fazer os trabalhos aqui, véi? Ah, gente, dá até um frio na barriga, né? Eu lembro quando eu e o gordinho era assim. A primeira vez que ele me chamou de vida. No Discord. Fiquei toda boba. Fiquei tão feliz. Tô falando sério, gente. Para de rir. Um frio na barriga. Dê... Tô falando sério. Um frio na barriga que eu doors, nós tiramos um frio na barriga. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL